Por aqui Paulo Sérgio trazendo mais detalhes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos Esse ambiente hostil que se levantou na Ásia E que nós estamos cobrindo matéria por matéria Tete a tete, ok? Então vamos estar explicando pra vocês um pouco dessa matéria que está saindo aqui agora É o seguinte Eu tinha falado pra vocês, pessoal, que os americanos estavam em contato direto com a Coreia do Norte E que Rex Taylor só confessou isso nas mídias Que eles sim, eles estão em contato direto com a Coreia do Norte Já sai algumas notícias sobre esse contato direto e o efeito desse contato Que até agora não aconteceu nada Não surtiu efeito desse contato direto com a Coreia do Norte Pyongyang não mostra interesse em negociações Olha aí, pessoal Não mostrou, por mais que eles estão em contato direto Eles não querem negociações Em outras palavras, eles não vão entregar o programa de mísseis nucleares deles, não Tá? Não vão Os Estados Unidos estão chegando a Coreia do Norte propondo diálogo Mas o Departamento do Estado disse que Pyongyang não mostra interesse em enxergar a mesa É mole? Esse jornal saiu agora, pessoal, que é 19 minutos atrás A Coreia do Norte não mostrou interesse em prosseguir em conversa sobre o seu programa de mísseis nucleares Segundo o Departamento do Estado americano Depois que o secretário Rex Taylor reconheceu que Washington estava se comunicando diretamente com Pyongyang Funcionários da Coreia do Norte não mostraram nenhuma indicação de que eles estão interessados E estão prontos para conversar sobre o programa de mísseis nucleares deles Diz-se o porta-voz Em um comunicado no sábado No início do sábado, o secretário do Estado americano Disse que aos reportes Se os EUs estariam, ou estavam Enviando o aviso para a sua Coreia do Norte Estavam interessados em dialogar O Peterson expressou a esperança de reduzir as tensões com a Coreia do Norte E que estava avançando rapidamente em direção ao seu objetivo de desenvolver Um míssil com ponta nuclear capaz de atingir os Estados Unidos O presidente americano Donald Trump disse que nunca permitirá isso Aqui, daqui para baixo, o pessoal vai repetir todas as informações Estamos investigando, então fique atento Disse o Peterson a um pequeno grupo de repórteres Então, disse o secretário do Estado americano Se os EUs tinham um par Em três canais abertos Então, ele confessou Às mídias, o Tennerson Ele confessou Que os Estados Unidos Estão em contato direto Com a Coreia do Norte Mas, até o momento Eles não mostram nenhum interesse em querer Abrir mão do seu programa de mísseis E, na minha opinião, nem vão Eles já têm mão desse poder Vocês acham que vão abrir mão desse poder? Não vão, filho Não vão Pode-se dizer assim que eles vão querer desenvolver mais Eles vão querer ser reconhecidos como um Estado nuclear E é daí para frente, não é daí para trás não, tá? Se depender da Coreia do Norte para entregar os mísseis dele Pode parar, pode tirar o olho Isso não vai acontecer Mas eu tenho que trazer para vocês a notícia Para que você venha a ficar atualizado, tá? Então, o Pyongyang mostra não ter nenhum interesse Em deixar o seu programa de místia para trás Mas, pelo contrário O que ele mostra é que quer conseguir para frente A China está ajudando aí, mas Nada mudou ainda até agora, tá? Essa foi a informação Essa foi a notícia Pós aquele contato direto Com a Coreia do Norte Qualquer nova eu trago aqui Até o momento, o Pyongyang não mostra nenhum interesse em negociar, ok? Abraço forte do BBT Até a próxima